A soltura do presidente Lula, a liberdade de Lula, que finalmente foi conquistada depois de 580 dias preso lá no cárcer da Polícia Federal de Curitiba. 580 dias onde o acampamento ficou firme e forte lá, todo dia de manhã, bom dia, presidente Lula, boa tarde, presidente Lula, boa noite, presidente Lula, e aquilo foi fundamental para o presidente Lula nunca esmorecer nesse período todo que ele viveu ali. E agora Lula foi solto. Fizemos um grande ato lá em São Bernardo do Campo, em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos, um ato que reuniu milhares de pessoas, uma concentração de gente espetacular em toda a região. Eu não sei dizer quantas pessoas tinham, mas realmente era muita gente e quem estava por lá pode perceber isso. Então foi um momento importante. Um momento importante, o presidente Lula fez um primeiro pronunciamento, mostrou que o objetivo dele é marcar força na oposição ao governo Bolsonaro, principalmente naquilo que diz respeito à vida do povo brasileiro. Desemprego, a situação de precariedade dos empregos, os baixos salários, cada vez mais baixos, uma situação desesperadora para o povo. A falta de recursos na educação, falta de recursos na saúde, enfim, serviços básicos que vão se deteriorando em nosso país, enquanto que o lucro dos grandes empresários e particularmente dos banqueiros aumenta cada vez mais. Nós estamos vendo aí, foi divulgado agora os balanços trimestrais, todos os bancos, grandes bancos brasileiros, tiveram por volta de 17% de aumento nos lucros. 17% de aumento nos lucros.